Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que Deus com certeza clareie de lucidez em cada coração e em cada cabeça para que vocês tenham o corpo e a alma completamente desbloqueados, que vocês consigam ter a expansão da consciência para ver melhor, para perceber melhor novos caminhos, outras portas, outras janelas. Por quê? Porque saída dos problemas existem, vários, centenas. O problema é olhar sempre na mesma direção, agir sempre da mesma maneira, como um vício que traz do passado. Então, aprendendo o autoconhecimento, você vai conseguir sim encontrar, perceber, intuir como agir de forma diferente, de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais paciente, ao ponto de perceber que sim, existem portas a serem abertas e que pessoas ao seu redor, por mais difíceis que pareçam ser, também são humanas, também sofrem e a maneira delas, elas vão olhar para você com mais amor, seja quem for, se você também olhar e sentir o outro lado da questão, se colocar no lugar dela, por mais difícil que seja, porque somente a frequência do amor é que faz corrigir todos os problemas e todas as doenças, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso Respondendo, agora o nosso Respondendo, parte 109. Nós temos aqui a irmãzinha Vanessa, ela pergunta para mim, assim, que agora vai, realmente vai ter interesse várias mulheres e vários homens que vão adorar essa resposta, né? É, Cris, qual é o comportamento que produz colágeno diante da linguagem do corpo, né? Então, veja, o colágeno começa a desaparecer na medida, quer dizer, ficticiamente com a idade, olha só que interessante, não pela linguagem do corpo. O tempo vai passando e não é a idade que destrói a pessoa, mas a forma com que ela vai se frustrando, se amargando e que ela vai se recalcando em várias questões da vida. Os compromissos começam a ficar pesados, a responsabilidade começa a contrariar a pessoa. Então, ok, o colágeno, ele retorna, ele regenera, ele volta completamente para o organismo, né? Porque o colágeno é uma proteína que regenera a pele, a estrutura do corpo. Então, o rejuvenescimento depende de você ser jovem. Não, não é a idade, jovem, cabeça de jovem, comportamento alegre de jovem, aquele que gosta de inovar, aquele que gosta de conhecer novos horizontes, planejar novos planos com alegria, ser flexível para conversar com as pessoas difíceis. Por quê? Porque ser jovem, o organismo entende, o cérebro entende que o colágeno faz parte do jovem, ok? Se você é uma pessoa velha de alma, então você perde colágeno. Começa a cair tudo, né? Fica tudo flácido. Se você começar a ter a conduta de criança, não de irresponsável, não é isso? De criança, de mais bom humor, fazer terapia, praticar meditação, gostar de se divertir com coisas saudáveis, passear no meio da natureza, se divertir numa areia, jogar carta com amigos. É aceitar, sim, a felicidade. Aceitar não coisas de bagunça, de som alto, nada disso. Eu estou falando de alegria com a natureza, com boas pessoas, animais, crianças. E você ser uma pessoa que aceita o comportamento alheio, que não fica criticando. Parar de criticar, parar de julgar completamente na mente e no verbo. Então você vai perceber que o colágeno começa a voltar. Porque proteína é uma energia yang, yang representado pelo papai. Então quanto mais você estiver em harmonia com o papai, onde quer que ele esteja, mesmo que você não o tenha conhecido. Então você vai perceber que a proteína, ela se acelera, que as fibras da pele começam a ficar mais fortes. A pele, pela linguagem do corpo, representa a nossa comunicação. Como que nós nos comunicamos? Como que nós nos envolvemos? Procure no YouTube ou até no programa da Rádio Mundial, que eu estou lá de quarta-feira, a pele. O que significa pele? Tem também nos meus livros de linguagem do corpo, principalmente no volume 1, que é onde a gente fala da pele. A pele, ela sempre estará em harmonia com você, conforme você está de coração, pacientemente, se colocando no lugar dos outros, como eu falei há pouco. Uma harmonia na forma de entender o outro e também de se fazer entender, não é? O nervosismo, a falta de paciência, a raiva, a mágoa, acaba com colágeno. Agora, a paciência, o bom humor, o coração de criança, cheio de carinho, né? De ter paciência, começa a regenerar completamente. Somos seres regenerativos. Somos seres mutantes. Não somos seres degenerativos. Não coloque isso no seu coração. Não coloque isso na sua crença. Por quê? Quem fala da degeneração, são apenas pessoas que não têm o conhecimento da regeneração. Não é? Nosso DNA carrega a memória original de cada célula do nosso corpo. E quando você pratica uma yoga profunda, yoga de verdade, e que você tem o comportamento de yoga por dentro, não adianta ir para uma academia, fazer yoga, e sair brigando no trânsito. Aí você não é um yoga. Yoga é uma forma de vida interna. Você sempre estará jovem, em qualquer idade, porque seu DNA estará sempre em estado de alquimia, em regeneração, alegria, paz de espírito, paz profunda. E para isso precisa de autoconhecimento. Ninguém consegue ser feliz se não sabe quem é, não sabe o que quer, não sabe para que lado vai, e supõe. E começa a ter um monte de gente bloqueando a tua vida. Na verdade, é porque você que está no lugar errado, ou fazendo a coisa que não deveria estar fazendo. Você deveria estar dentro da sua casinha, dentro daquilo que você foi designado. Faça o mapa astrológico, Vanessa, para você saber quem é você, o que você quer, e procurar ter um coração sempre alegre. Nada de flacidez. A flacidez revela que você está desanimada, não é? E quem é que se desanima? Somente as pessoas que pensam com o coração velho. Aí jovem não desanima, não. Jovem está sempre com esperança, sempre renovando, e sempre com grande fé e alegria no coração. Isso é colágeno, tá bom? Então, agora, vamos lá. Agora nós temos a Simone. A Simone fala, o que é facite plantar? Primeiro, tudo que é ite, de doença, significa inflamação, às vezes até infecção. Plantar. Então, veja, é a inflamação daquele tecido de baixo do pé que liga do calcanhar, né? Da pele, da sola do pé, calcanhar e até os dedos. E é uma dor terrível. Então, os pés, eu até hoje no programa da Rádio Mundial, eu falei sobre as pernas e os pés. É bem interessante. Os pés representam como nós caminhamos sobre nossas escolhas. Se uma pessoa, ela tem raiva dos caminhos que ela foi e que não deu certo os caminhos, e culpa consciente ou inconscientemente as pessoas ou situações, porque os caminhos que ela foi, o casamento, o trabalho, os amigos, seja o que for, viagens que não deu certo, então ela começa a ter sérios problemas dos pés. Os pés representando doente, né? O pé doente representa uma infantilidade emocional, imaturidade emocional. Então, para acabar com a facite plantar, precisa parar com a raiva. Tudo que não deu certo na sua vida, Simone, tudo, tudo. Ninguém tem culpa porque existem leis, as leis universais. Semelhante, atrai semelhante. Então, quando nós vibramos numa certa frequência vibracional, tudo que vem pra gente, do bem ou do mal, fomos nós que vibramos, nós que nos deixamos atrair. E atraímos essas pessoas. Então, para curar a facite plantar, precisa caminhar sobre a vida com grande amor. E saber que aquilo que não deu certo, ou te atacaram, te traíram, foi você que escolheu o caminho. E você pode mudar os caminhos com a fé, com o autoconhecimento, sem ficar com raiva de ninguém, sem se magoar com ninguém. Pisar sobre grande alegria, caminhar com as suas próprias escolhas, e não ficar atrás daquilo que os outros querem que você seja ou que você faça. Autoconhecimento. Mapa astrológico, mapa numerológico, caminhe sobre sua própria vida. Não precisa desprezar ninguém. Apenas existem os seus passos, seus caminhos. Vá por ele. Vá pelo autoconhecimento e a raiva vai desaparecer. E é claro que a facite plantar também vai desaparecer. Tá bom? Nós temos aqui a Elis Simonetti. E ela fala assim, Cris, sempre me caluniam, me ofendem, mesmo sem ela dever nada. E sempre tem pessoas que a magoam. Então, Elis, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que os signos da água, peixes, câncer e escorpião, mesmo que seja, por exemplo, o ascendente ou a lua nos signos da água tendem a se magoar profundamente. Às vezes, a ofensa poderia até vir, mas se você olhar aquela ofensa como algo que está te atacando e não algo que está te ensinando, ou que você que atraiu aquela situação, você vai ficar mal, vai ficar doente. Eu não sei qual é o seu signo, mas suas palavras mostram que você tem água muito forte no seu mapa, não é? Agora, por que que os signos da água são tão sensíveis, que se magoam tanto, que se atraem situações de traição, atrai calúnia, atrai ofensas? Porque vocês são extremamente sensíveis e foram designados por Deus a doar este amor, vocês têm coração de criança, vocês amam as pessoas, vocês ajudam a tirar a dor das pessoas, mas esquecem de se proteger espiritualmente. Vocês são esponjas e acabam tendo pensamentos e sentimentos ruins, secretos, de medo, insegurança, daí, como semelhante atrás semelhante, vira e mexe, você não sai desse ciclo vicioso, onde quer que você vá, sempre terá alguém para te ofender. Agora, veja que interessante, Elis, se você procurar, é que se você pudesse se filmar, se gravar, seus trejeitos, suas expressões faciais, você veria que, de alguma forma, você mostra algo no seu rosto que algumas pessoas se ofendem, ou você se fecha, ou você se magoa, ou você interpreta errado, tira o olhar, não brinca, não sorri, ou sorri demais, se você pudesse se corrigir, e ser uma pessoa mais solta por dentro, de não levar nada para o lado pessoal, buscar quem é você, todo o signo da água que começar a buscar o verdadeiro eu, vai descobrir que vocês são tão maravilhosos, tão acima, sabe, não que ego acima, mas vocês são tão amor, tão criança, tão alegria, que cada vez que vocês se deixam magoar, é uma perda muito grande para a gente, sabia, porque onde tem um signo da água, onde tem uma pessoa sensível assim, traz alegria, traz amor, traz conforto para o coração, mas, o único defeito de vocês, que pode ser que você seja da água, não tenho certeza, é esperar algo, mesmo que você diga, não, eu não quero nada em troca, mas se você se sente magoada, depois que fez tanto por alguém, e esse alguém fez besteira contra você, ou te rejeitou, então é signo da água, tá, e não espere nada de ninguém, faça por amor, ou não faça, se não quiser fazer, trate com carinho as pessoas, busque o teu, a tua carreira verdadeira, tua missão espiritual verdadeira, que está no mapa astrológico, procura um astrólogo da sua confiança, tá, acesse o nosso site também, você pode ter ali pessoas por indicação, gente boa, e você vai entender que tudo que você viveu na infância, ainda você está repetindo na sua vida adulta, porque você foi ofendida na infância, né, coisas que aconteceram lá atrás, quando criança, meio que você viciou em estar na frequência vibracional daqueles que sempre estão te magoando, magoando a sua criança interior, sai dessa faixa vibracional, vai buscar ver quem é você, você é uma mulher maravilhosa, e não tem mais que atrair, se atrair, você vai olhar com compaixão, e vai pensar, essas pessoas pessoas não sabem o que dizem, e não fique julgando, muda teu foco, vai fazer coisas boas, coisas nobres, não olha mais para trás, não guarda mais nada velho dentro de casa, não é, não fica olhando fotos, não fica guardando muita coisa em gavetas, armários, deixa o passado ir embora, comece uma vida nova, novos planejamentos, e não, não fique mais magoada com nada, nem ninguém, por quê? Porque às vezes a pessoa que está te magoando ou está te ofendendo, na verdade, ela é que está magoada, ela que está ofendida, cada um manifesta de uma maneira, se coloca no lugar, cresce, você é grande, maravilhosa, vai dar tudo certo, tá bom? Ria mais, dê mais alegria, chega com um sorriso gostoso nos ambientes, ninguém mais vai fazer maldade contra você, e a coisa mais importante que eu vou te dizer agora, é cuidado, cuidado com o que você fala, porque às vezes você fala as coisas sem maldade, mas volta contra você, a melhor coisa é sabedoria, fecha a boca, não dê palpite, não fala a sua forma de pensar diante de pessoas que vão interpretar você errado, fica quietinho, só sorri, concorda, e acabou, dependendo do ambiente, aí você vai ver que ninguém mais vai fazer nada contra você, tá bom? Boa sorte. E finalmente, nós temos aqui a nossa querida Selma, que ela fala assim, como curar e evitar as varizes? Engraçado que hoje, no programa da Rádio Mundial, que é toda quarta-feira, onze e meia da manhã, que mudou o horário, onze e meia da manhã, toda quarta-feira, tá? Ao vivo na Rádio Mundial, e uma horinha depois que a gente faz o programa, já tá no YouTube da Vibe Mundial, aí você pode ouvir o programa da Rádio Mundial também, às quartas-feiras, tá? Então, as varizes, elas representam uma pessoa que está insatisfeita com o tipo de vida que está levando, ela não aguenta mais ficar no lugar que ela está, com as pessoas que ela está, por mais que ela ame, ela gostaria de estar indo pra outros lugares, fazendo outras coisas, fazendo mudanças na vida, mas ela não está conseguindo. A visualização criativa ajuda muito a acabar com as varizes. Como assim? Se karmicamente você se vê presa numa situação com uma pessoa doente, ou com falta de dinheiro, ou seja lá o que for, e que você não consegue mudar de vida, a melhor coisa é você imaginar no total silêncio, sem contar pra ninguém, imaginar com detalhes, quietinha num canto, uma vez por dia, o que você gostaria de estar fazendo. Por exemplo, você se veja andando numa praia, o sol, o mar, o dia fresquinho, ou conversando com pessoas que você gosta, imagine, porque o pensamento é força criadora. É só a gente imaginar que tudo vai acontecer. Por isso que é um perigo os pensamentos. Porque as pessoas nem lembram o que pensam de coisa ruim e começa a acontecer coisa ruim na vida dela e ela fala por que comigo se eu nunca fiz nada pra ninguém? Foram seus pensamentos. Não existe nenhum pensamento que ficará impune para o bem ou para o mal. Então, para acabar com as varizes, comece a fazer um planejamento com a lei do silêncio. Não conte pra ninguém. Veja o que você quer. Comece a dar seus primeiros passos para sair em direção aos seus sonhos. Vai buscar o seu autoconhecimento pela linguagem do corpo, pela hipnose, até que pode te ajudar em PNL, mapa astrológico, constelação familiar e tudo. Vai fazer terapia. aí você vai ver que é engraçado, mas muitas varizes começam a desaparecer. Elas começam a ser absorvidas pelo organismo. E o interessante é que as varizes maiores, aquelas que estão meio estouradas, por alguma razão você ganha uma cirurgia ou um médico, você encontra um médico fabuloso que resolve sua situação. E nunca mais você vai ter problema de varizes, nem dores nas pernas. quando você começar a dizer sim ou não definitivamente para aquilo que você quer ou não quer. Não precisa brigar com ninguém, muito menos magoar, senão você estará gerando um karma negativo na sua vida. Então, para acabar com as varizes, homens e mulheres está precisando para o pé na estrada e a estrada fictícia, passear, ir em direção aos seus sonhos pessoais, fazer terapia para ver esse é o sonho que eu quero mesmo? Será que eu quero isso mesmo para a minha vida? Como é que eu faço para agir diante de uma situação tão complicada que eu não consigo fazer mais nada? Sempre tem uma saída. Assim como eu iniciei o programa de hoje dizendo sempre tem muitas portas e janelas que às vezes a gente não vê por vício de acreditar que não tem saída. Sempre tem saída e as suas pernas que te levam aos seus sonhos elas ficarão maravilhosas, leves, soltas e jovens e qualquer idade se você começar a caminhar em direção aos seus prazeres pessoais que não faz mal para ninguém. É uma coisa tua que está no seu mapa e que você nasceu para ser feliz em determinada situação. Procure o autoconhecimento que aí você não terá atitude nenhuma que seja injusta com alguma pessoa ou contra você mesma. Tá bom? Gente, olha só, na nossa agenda falar rapidinho a nossa agenda dessa semana aí do mês, o finalzinho aí do mês de julho 2023. Dia 15, sábado agora 15 de julho eu estarei no Rio de Janeiro maravilhoso dando um curso das 10 às 18 horas linguagem do corpo e os mistérios do universo para que vocês possam acessar o nosso site e buscar lá a agenda de outras cidades. Aí vocês vão se inscrever para fazer o curso no Rio de Janeiro no dia 15 sábado agora, tá? www.linguagendocorpo.com.br Nos dias 28, 29 e 30 de julho agora eu estarei dando o mesmo curso que é o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo em São José do Rio Preto que é uma cidade do interior de São Paulo maravilhosa. no dia 28 que será sexta-feira 28 de julho eu darei uma palestra gratuita uma palestra beneficente no Bezerra de Menezes e vocês o ingresso é só levar um quilo de alimento não perecível para ajudar o próprio Bezerra de Menezes e aí no dia nos dias 29 e 30 sábado e domingo eu estarei dando módulo 1 e módulo 2 do linguagem do corpo e os mistérios do universo com certeza transformando a sua vida a vida da sua família seu trabalho sua saúde sua prosperidade tá e vamos lá gente no dia 7 de agosto presta atenção o curso está chegando é de segunda-feira 7 de agosto começa o nosso curso profissionalizante de psicanálise integrativa com linguagem do corpo com duração de 2 anos e meio é profissionalizante mesmo que você não queira ser um profissional da psicanálise pelo menos você vai transformar a própria vida e até das pessoas que você ama com tanto conhecimento sobre a mente humana de uma forma integrativa nada tradicional tem a parte tradicional mas tem a parte integrativa também onde você vai fazer assim uma mistura de vários conhecimentos que te libertam completamente e se você quiser ser uma pessoa psicanalista formado em psicanálise poderá trabalhar em hospitais escolas clínicas clubes você poderá ter sua própria clínica e ser um psicanalista para atender as pessoas tá certo? então começa no dia 7 de agosto liguem antes vocês precisam de uma arrumar uma documentação que eles vão pedir na recepção né então acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br ou telefone 011 5574 9010 que é um whatsapp vocês podem mandar a mensagem e o rodolfo e o índio eles mandam para vocês quais as documentações que vocês precisam arrumar né para poder se inscrever no curso de psicanálise para dia 7 de agosto e finalizando a nossa agenda de hoje no dia 17 de agosto eu vou dar um curso de numerologia olha só numerologia com linguagem do corpo tem duração de 3 meses e é online e também presencial assim como o nosso curso de psicanálise é online e também presencial tá esses dois cursos são online e presencial então se inscrevam pelo site né que vocês podem ver a nossa loja virtual que na nossa loja virtual além de vocês fazerem as inscrições para os cursos online vocês também podem adquirir todos os meus livros para sua casa tá na sua casa direto ali www.linguagendocorpo.com.br ou telefonem para 011 como eu falei 55749010 só lembrando que em novembro eu estarei dando um curso em Portugal em Lisboa tá bom gente muito obrigada que Deus abençoe vocês e paz profunda vocês ? e aí